É madrugada e eu ainda não dormi Meu travesseiro já está todo molhado O cinzeiro está repleto de bituca E só Deus sabe quanto eu tenho chorado Todas as vezes que eu abro o guarda-roupa E vejo seu casaco pendurado Nos meus presentes foi o que ela mais gostava Por ser lembrança do nosso noivado Casaco de pele com seus botões dourados Você traz lembranças de um lindo passado Casaco de pele, diga para mim Onde anda agora o seu manequim? Alô amigos, vamos a mais uma videoaula Hoje eu vou fazer uma videoaula da música Casaco de pele da banda Show Céu e Cantos Essa música é uma música antiga já Mas foi regravado pelo Céu e Cantos Uma música legal, uma cachaca Então vamos à videoaula de hoje Ok, a videoaula desta música Ela é feita aqui no tom de Lá Maior Começa aqui, então estamos usando um trompete Um acordeão E uma guitarra Começando com o trompete Essa parte aqui ele pega sextavado Então ele começa aqui Você passa as três teclas aqui E um acordeão E um acordeão Aí entra o acordeão aqui. Aí a guitarra praticamente faz quase a mesma coisa. Aí tem uma finalização que ele faz aqui, só que ele é muito em cima, é bem difícil fazer aqui. Não é que é difícil fazer, o difícil é porque você tem que trocar muito rápido o timbre aqui. Se você está na guitarra, quando está finalizando, nem finalizou exatamente 100% a guitarra ele já entra esse acordeão. Então para fazer no teclado é um pouco difícil, mas se for fazer, a escala. É, só que ele é bem rapidinho, mas esses detalhes, quando é tocado em teclado, só no teclado também tu não pode fazer exatamente 100%, se é uma banda completa é tranquilo, cada um faz sua parte. né? Mas aqui já dá para tocar legal, tá? O ritmo então é o ritmo de cachaca, né? É, o ritmo aqui não é o ritmo original do teclado, é o ritmo que a gente colocou no teclado aqui, tá? É, o tempo que estou usando é 105, tá? O tempo é 105 aqui, né? 105, o tom original do Céu e Cantos. Ok? Então esta é a videoaula de hoje.